oi gurias e guris tudo bem com vocês o vídeo de hoje vai ser qual é o pagode que nós estamos inventando isso aqui agora tá aí eu vou falar uma palavra vão ter que cantar o pagode apaixonei agora agora eu não falo uma palavra a alma assim só pra descontrair mas sabe como assim vai acontecer eu não quero ver agora eu não falou ainda uma palavra eu falei lê 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 quem é que não vai saber o lê 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 todo mundo que tem sangue de pagode tem que saber o lê 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 se não souber o lê lê sai pra mim perdeu o respeito quem não sabe o lê 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 perdeu o meu respeito nunca ouvi o pagode da vida nem quer mentir não sai do telefone obrigado senhor lua tá vendo aquela lua que brilhou no céu se você me mentira eu vou buscar sapatida vem que o brilho dela ele se compareceu só te exalti deixa eu te dar um beijo roupa roupa tirando a roupa toda não é essa pode se arrumar não precisa muita coisa porque a gente vai ficar sem roupa um dois três e já não mas essa tirando a roupa também é um pagode né sim tá segurar segurar essa burra então me ajude a segurar essa barra é o teste com você então me ajude a segurar tá isso ai quase não da diferença tá fala ai uma palavra uma palavra? é tava com ela na mente agora garrafa mas gosta de boteca e de cerveja e de garrafa mas gosta de boteca e de cerveja e de garrafa mas gosta de boteca e de garrafa e toda vez que eu relaxo é sim é pagode é é misturado é pagode é misturado era uma vez não sai do meu pagode o dia que todo dia era ah mas os caras tocaram Marília Mendonça no pagode tocaram Dona Maria Dona Maria deixa eu namorar a sua filha vamos lá gente deixa eu pensar aqui ó tem lancinho um minuto um minuto um minuto pra falar é o que eu peço para você é o que eu peço pra você é o que eu peço pra você é o que eu peço pra você é só uma filha meu caras do meu casu eu não conheço essa beija beija beijar flor... Eu pensei nessa! Eu pensei nessa beijar. Beijo minha boca Ai, 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 ai Assim você madura, vai Ai, 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 ai E buscar... Pra ficar feliz, vamos no pagode, lá vocês vão encontrar muita gente Muita gente legal no pagode, só gente bacana É uma dança super boa E outra coisa Vem aqui que eu quero dar... Tá gravando ainda, só quero falar assim uma coisa A gente foi no pagode E tava dito lá que ia começar 11h45, tá? É Só que aconteceu que era uma e meia da manhã E estavam tocando funk já há duas horas No negócio, verdade? Eu já não aguentava mais, cara, eu queria ir embora Eu fui pro pagode, eu não fui pro funk Entendeu? Eu não fui pro baile funk Eu fui pro pagode É, ficou duas horas tocando funk Mentira Nossa cara era assim, ó Eu e tu tava rebolando Mas não era, mas não era Tocou umas músicas lá que realmente Não tinha como ficar sentada, né? Tocou fuleiragem, né? Praticamente a última música da festa Mas sim Ela terminou correndo só porque tocou fuleiragem Sim, ela tava lá na rua Meu Deus, eu amo essa música, eu tenho que entrar E voltou assim do negócio A outra coisa que a gente quer deixar clara aqui Que pessoa que não gosta de pagode a gente não confia Não o que? A gente não confia Ah é, a pessoa tem que levar os pagodes a sério, cara Pagode é vida Ai tô botando a garrafa na cara dela É isso ai, ninguém ganhou Você quer ver? Acho que ninguém ganhou Deixa acontecer É que não foi, foi uma brincadeira pra gente Foi tipo um vlog, assim, tá? É, uma coisa não é brincadeira Outra coisa, não esquece de se inscrever no canal Deixar o gostei aqui pra mim Pra ajudar na divulgação do canal e do vídeo Não tá no canal não, tá? Vou deixar aqui as redes sociais nossas O Matheus também vai deixar o Instagram dele, né? Vocês sigam ele, meninas Vamos bombar o Instagram do Matheus Paris Seja o Instagram de todo mundo Se inscreve no canal da Karen também E hoje da noite tem pagode Hoje da noite tem pagode de novo A gente vai lá Quem quiser está convidado para... Mas quando entrar o vídeo no ar Já vai ter acontecido 10 pagodes É, se não acontecer hoje Não interessa, a gente vai O importante é que a gente vai Ah, e deixa um comentário aqui O que vocês acharam desse vídeo Super organizado E postem, bota as músicas de pagode que vocês gostam Pode botar Isso ai, bota a música que a gente esqueceu Ou com as palavras que a gente inventou Que a gente disse aqui Mas não tem outras músicas Próximo vídeo é playlist de pagode Isso ai Quem quer playlist de pagode Comenta aqui abaixo Nos comentários Na descrição Tá, quem quiser Quem quiser pra gente pagode Vocês comentem o que eu vou fazer E não é pra deixar dislike, tá? Show dislike Ah, não, não tem nada a ver Tipo, quem está deixando dislike Tem tudo a ver Não, não, não é pra fazer dislike Ó, quem está deixando dislike Tá ajudando igual É, mas quem está deixando Comenta o motivo por que Diz por que É, porque eu vim aqui deixar dislike A gente sabe que é recalque, tá? Hum, querida Beijo no... Beijo, beijinho no amo Tem atitude, bota a cara no sol, querida Uau Uhuuu Tchau Tchau Tchau